Então bora pra pintura? Tô assim ó, eu peguei seguinte, eu peguei uma tinta branca látex, a base de água acrílica, enfim a base de água aí eu peguei o pigmento pigmentos são bismagas assim que a gente encontra nas lojas de material de construção ou tintas pigmentação pra tintas que a gente pode fazer em casa pode também mandar fazer lá na loja a preparação no tom que você quiser eu estou usando um próximo do preto é um cinza bem escuro mas vejam bem, esta é a minha opção de cor daí eu vou fazer um fundo bem eu peguei um pincel bem bom bem macio novo quase né e aí eu vou trabalhar de forma que essa tinta entre bem dentro das ranhuras que foi feito com a vassoura que o meu marido fez então o vídeo foi ele que fez esse revestimento e eu entro com a tinta e o vento aqui tá eu sou gordinha, eu sou pesada e o vento tá quase me derrubando aí vocês imaginam a situação né tá muito vento então assim ó isso aqui você vai fazer eu no caso estou fazendo em todo o meu pilar depois que eu pintei todo ele eu vou verificar se penetrou bem a tinta dentro das ranhuras tá se faltou algum lugarzinho a gente vem e coloca mais tinta sabe pra fechar bem todos os buraquinhos eu vou levar vocês ali no pilar que já tá seco então agora eu já tô aqui na terceira etapa desse pilar a primeira foi então o reboco dele e as ranhuras que meu marido fez daí eu já passei essa tinta escura e eu esqueci de avisar eu botei um pouco de cola branca junto na tinta pra ela grudar melhor né e agora a mesma tinta no caso né o mesmo tipo de tinta só que com eu botei bem pouquinho cinza branco com cinza pouca coisa mínimo e aí agora então eu peguei é que já tá sujo porque eu já tô trabalhando nos outros pilar já estão quase todos prontos né eu peguei uma espuma um pedaço de espuma velha e as minhas mãos já vão avisando que é desse jeito mas é a base de água e sai não se preocupe aí eu molho só um pouquinho ó a pontinha dela ali tira o excesso tá e aí eu venho com ela reta ó linha reta fazendo isso aqui ó sem apertar demais a espuma a espuma no caso ó agora ele fica bem clarinho mas depois que ele seca ele fica um pouco mais escuro daí ele fica mesmo parecendo uma madeira envelhecida esses dormentos de trilho de trem que é a proposta que eu queria e assim então eu vou fazer em todos os pilar que eu já estou fazendo né esse aqui eu tinha deixado por último porque foi o último que foi feito o cimento e aí eu volto daqui a pouco com a outra etapa tem mais uma etapa gente olha gente tô na terceira etapa quarta etapa agora quarta etapa e é a última também e agora então eu vou passar essa resina de proteção eu optei por dispensar o gel de efeitos porque ele ia me sair um pouco caro e eu não tava querendo até porque é lado de fora né daqui a pouco a gente resolve mudar ou coisa assim então eu não queria uma coisa muito cara então eu tô passando agora a resina eu tô passando uma de mão por enquanto né aí depois eu vejo se eu vou pra duas ou três de mão é bem simples é aquela resina que parece um leite é a lata dela eu já mostrei no vídeo que eu fiz passei a proteção nos tijolinhos na área de serviço na minha lavanderia lá fora eu mostrei a lata e tudo mas assim gente é uma resina que a gente encontra nas lojas de material de construção ou locais onde vende tintas tá geralmente esses dois lugares é onde vocês vão encontrar essa resina ela dá brilho segura a tinta e protege contra a umidade fica muito bonito e aí olha é um leitinho ela é assim ó quando a gente compra ela é um leite já mostrei a outra vez a outra vez eu já mostrei ela na lata que eu pego um pouquinho sempre boto nesses frascos quando tu olha assim tu não dá nada por ela mas depois que ela tá aplicada ela é perfeita eu amei agora eu não vivo mais sem ela minha companheira e aí enquanto eu vou nós vamos mostrar a Karina vai mostrar de perto o pilar o efeito dele eu vou mandando abraços tá pra Maria Correia mãe da Angélica Gonzales pra Olivia Siqueira pra Ana Yamada Carlos Silva e pro Renan da Silva Stakesk Stakesk eu acho que é é polaco com certeza é polaco e aí também ir pro cantinho lá da roça um grande abraço ela tá sempre comigo mas de novo ressaltando visitem o canal do Portuga que foi dele que a gente tirou essa ideia muito show e aí eu vou continuar fazendo o meu trabalho tem que passar em todos eles né mas assim ó nos outros a gente vai fazer um tour pra mostrar tudo uma hora dessas né como é que tá os outros já estão todos quase prontos também e aí o trabalho continua um grande abraço a todos tenha um ótimo final de semana um abençoado final de semana e até segunda-feira se Deus quiser tchau tchau e aí e aí tchau